No ramo de gráfico, eu estou há 44 anos já, em Campina Grande, trabalhando para todo o Nordeste. Agora, nessa época de campanha, existe uma demanda, certo? Aumenta a demanda, que é uma campanha vereadora, prefeito do município da Paraíba e do Nordeste inteiro, a gente também trabalha para outros estados. E ainda não houve essa demanda, ainda não. Foi iniciada agora a campanha, esperamos que daqui para o ano do fim do mês, dia 25, o negócio realmente deu esquentada boa, que a gente possa botar mais gente para trabalhar. No momento ainda não, está ainda tudo normal. Mas esperamos que essa seja uma boa campanha, porque vereador e prefeitos realmente há muita coisa para fazer. No início desse momento, estamos no aguardo desse aumento. E com relação a essa questão de início de produção, vocês começam antes desse início da campanha eleitoral ou quando as propagandas já começam a entrar no ar, que vocês começam com os trabalhos? Não, de acordo com a justiça eleitoral, nós só podemos iniciar quando o candidato já tem o seu CNPJ. Quando ele recebe o CNPJ, nós já iniciamos os trabalhos. Então, como ainda estão sendo emitidos o CNPJ, tem alguns candidatos com algumas dependências jurídicas, mas o normal é quando recebe o CNPJ, nós já iniciamos com alguns que já estão conosco. Já levaram muitas coisas, já levaram, foi entregue já. E para dar conta desse trabalho durante todo esse período, vocês contam com quantos funcionários? Tem também a precisão de terceirizar esse serviço? Olha, a minha equipe, nós temos uma equipe preparada para isso, a gente trabalha horas extras, até o que for necessário. Duas, três, quatro, oito, dez horas extras por dia a mais, até enquanto os funcionários aguentarem, estamos trabalhando, porque o negócio é muito rápido. É uma campanha de 40 dias somente e você tem que correr para aproveitar. Em relação ao horário, não tem problema não. A gente trabalha o que tiver na mão, a gente produz. Quais são as principais encomendas que você recebe aqui na gráfica? Olha, é o que é natural de campanha política, certo? Santinhos, adesivos, bótons, o que normalmente se usa é isso aí, entendeu? É perfurados para botar em carro, tudo isso nós estamos atrelados. E para a produção de uma encomenda como essa, dura em quanto tempo, mais ou menos? Depende de quantidade. Existe onde demora um dia, dois dias, três dias, no máximo quatro dias, nós estamos entregando tudo. E para a gente encerrar, com relação à questão de faturamento, você que está nesse meio há mais de 40 anos, você acredita que é um período que dá para lucrar bem? Rapaz, dá. É o seguinte, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quem realmente souber aproveitar o momento, porque existem muitos colegas que começam a queimar a mercadoria, queimam a preço. Não existe isso. Você tem que manter seu preço, senão você não ganha nada, passa os 40 dias e você não vê nada. Então nós temos uma média, uma meta que eu não posso, dessa meta eu não posso baixar nem eu baixo. Acho que muitos colegas também não baixam. E a gente trabalha o normal e dá para a gente dar uma boa respirada.